A nova taxa de longo prazo, ou TLP, vai servir de referência para contratos novos firmados a partir de 1º de janeiro de 2018 de empréstimos do BNDES para o setor produtivo. Ela será composta pelo índice oficial de inflação e por uma taxa de juros prefixada mensalmente, que vai refletir o custo mais baixo que o Tesouro Nacional tem para captar recursos no mercado financeiro. O governo e o Banco Central esperam que, entre outros benefícios, a medida dê mais previsibilidade para os contratos com o BNDES, aumente a participação do setor privado nos financiamentos de longo prazo e também contribua com a queda da taxa de juros estrutural da economia ao longo do tempo. Nós acreditamos que, com as medidas que estão sendo tomadas, inclusive com essa medida aqui, nós vamos ter um impacto benéfico sobre a estrutura de juros da economia, sobre o risco da economia, inclusive sobre os juros reais das NTNBs. E, portanto, ao longo do tempo nós vamos ter uma taxa de juros menor para os empréstimos do BNDES e para todas as taxas de juros da economia. A TJLP e a nova taxa será uma transição gradual e é importante dizer que, em 1º de janeiro de 2018, quando começa a vigorar a TLP, ela será igual à TJLP vigente naquela data. Portanto, não haverá nenhuma incerteza para o investidor. O novo indicador vai substituir, ao longo do tempo, a TJLP, taxa de juros de longo prazo, que, por enquanto, continuará a ser calculada. Os contratos existentes não terão alteração. A TJLP foi reduzida ontem pelo Conselho Monetário Nacional, de 7,5% para 7%, a primeira queda em quase cinco anos. A TJLP, ela tem a sua sistemática relacionada com o risco Brasil e com a questão da inflação. Então, de fato, houve uma mudança, uma redução de risco relevante nos últimos tempos. Também vimos uma perspectiva da economia, uma inflação menor. Estamos num processo de flexibilização monetária. A metodologia atual vai mudar para uma nova sistemática e essa sistemática vai tornar os novos empréstimos mais relacionados com o mercado e de uma forma muito mais moderna.